Bom, meu nome é Ernesto Luiz Fontana, eu sou produtor rural do município de Santo Teresito Taipu, de Foz do Iguaçu. A gente utiliza os produtos da MicroSoy há em torno já de 10 anos, desde que entrou na cooperativa LAR. E nesses 10 anos, principalmente no último ano, usando a linha completa do MicroSoy, vimos que tivemos um estado muito superior às áreas que não foram utilizadas, em torno, acredito eu, de 5 a 10%.